Oi gente, estamos de volta para ver o capítulo 19, hoje falando sobre o produto de solubilidade. O conceito de solubilidade já não é novo para vocês, desde o começo do ano, quando iniciamos os assuntos sobre soluções, vimos um pouco sobre essa solubilidade, que é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra. Lá na nossa casa, nós vimos muito isso com o sal, com o açúcar, com o café, compramos lá o café solúvel. Então, essas substâncias têm um grau de solubilidade que permite com que ele consiga se dissolver em água. Nós vimos também que existem substâncias que não conseguem se dissolver em água, pelo menos até então, nos nossos estudos, elas eram insolúveis em água. Mas, vamos ver algumas informações que podem mudar alguns desses conceitos. Então, vamos lá, mais para frente. Então, nós já vimos a questão dessas substâncias que não conseguem se dissolver em água, pelo menos não a olho nu. Existem algumas dessas substâncias que são consideradas insolúveis, porém, uma pequena quantidade, ela consegue se misturar na água quando você faz aquela mistura. Então, por ser uma quantidade muito pequena, ela é considerada desprezível, e aí acaba levando esse rótulo de substância insolúvel. Então, a gente precisa relembrar ou fazer, criar os nossos conceitos sobre o coeficiente de solubilidade e o produto da solubilidade, que é o nosso assunto. O coeficiente de solubilidade seria, como a gente falou, a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra. Esse coeficiente seria a maior quantidade de soluto que a gente pode adicionar em um solvente. Então, é lógico que a temperatura influencia. Então, quando você vai lá, está lá com a panela no fogo, ela vai conseguir dissolver mais sal do que a panela quando não está no fogo. A mesma coisa acontece, por exemplo, lá no suco. Você coloca lá um suco, quando ele fica doce e você volta ele para a reladeira, acaba um pouco de açúcar cristalizando no fundo do recipiente. Então, essa temperatura influencia bastante nesse coeficiente de solubilidade. Já o produto de solubilidade seria o produto das concentrações dos íons em solução aquosa, em que cada concentração está elevada a um expoente, que corresponde ao seu coeficiente estequiométrico na equação corretamente balanceada. Ou seja, nós temos que ver toda a parte estequiométrica da reação para poder determinar esse produto de solubilidade. Temos que fazer o balanceamento, temos que ver se a reação está acontecendo para que nós possamos fazer esse cálculo da melhor maneira possível. Um dos exemplos que a gente pode falar sobre as substâncias que são praticamente insolúveis, seria o cloreto de prata. Ela é uma substância que é considerada insolúvel em água, porém, quando há a mistura entre a água e o AGCL, o cloreto de prata, uma pequena quantidade ela consegue se dissolver. Mas por ser tão pequena, ela passa a ser desprezível. E daí, recebe, como a gente falou, o rótulo de insolúvel em água. Mas e o produto de solubilidade para ela? Vai acontecer? Vai. Lembrando que esse produto depende da estequiometria dessa equação. Então, basta que você tenha a reação correta, balanceada. Pega os seus coeficientes estequiométricos, que você pode observar aqui que o AGCL tem 1, o AG+, tem 1, e o CL- tem 1. Observe que, como o coeficiente é 1 para todos, eu posso considerar que a sua concentração vai ser igual em todos, tanto nos produtos quanto nos reagentes. Então, observa que, nos dois lados de equação, a concentração em mol por litro, ou a molaridade, vai ser igual. Ah, professor, mas se esses coeficientes forem diferentes, como é que vai acontecer? Quando o coeficiente for diferente, nós vamos ter concentrações diferentes, como podemos ver aqui, no AG2S. Na molécula, você já está vendo que o AG, que é a prata, ele aparece duas vezes. Então, quando ele se dissociar em água, nós vamos ter dois átomos de AG+, e temos um átomo de S2-. Nesse caso, as concentrações vão ter valores que são diferentes. Então, quando eu tiver uma concentração de AG2S, como o seu coeficiente é 1, e a própria questão já vai lhe dar algum desses valores para que você possa encontrar os outros. Então, nesse caso, observa. Se o AG2S vale 3,42 vezes 10⁻⁴, o AG+, que tem duas vezes, esse índice de duas vezes mais que o AGCL, o índice estequiométrico, então, a sua concentração também vai ser o dobro. Então, se eu tenho 3,42 quando o coeficiente é 1, quando o coeficiente for 2, ele vai ser dobrado, passa a 6,84. E como o S também tem coeficiente 1, o S2- também tem coeficiente 1, ele vai ter o mesmo valor do AG2S. A mesma coisa acontece aqui com ALOH3. Observa que o OH aparece três vezes, e o AL apenas uma. Então, dissociando essa molécula, nós vamos ter AL3+, mais 3OH-, onde o AL vai ter a concentração de 5,2 vezes 10⁻⁹, o AL3+, como tem o mesmo índice estequiométrico, teria a mesma concentração, e como o OH-, ele tem três vezes a quantidade do índice estequiométrico dos outros dois, então, essa concentração vai ser multiplicada por 3. E aí vai dar 15,6 vezes 10⁻⁹. Então, vamos ver como é que se comporta esses dados em um exercício. tem aí no livro de vocês esse exercício resolvido que dá para a gente observar bem a questão do cálculo. Então, vejam aí. A questão diz, a 25 graus Celsius em uma solução saturada de cromato distrôncio, o produto de solubilidades SR-CR-O4 é 3,5 vezes 10⁻⁵. A concentração de íons SR2+, em mol por litro, vale quanto? Ou seja, nós vamos ter que calcular o valor de X para encontrar o resultado. Então, observe. Primeiro, nós teremos que fazer a dissociação da molécula. Então, eu tenho o SR-CR-O4 e ele vai dissociar em SR2+, mais CR-O4-2. O KPS, que é o produto de solubilidade, vai ficar sendo igual à concentração do SR2+, vezes a concentração do CR-O4-2. Lembra, nenhum tem índice tequiométrico, então, eu não preciso multiplicar por nada, nem elevar também a nada. Nesse caso, nós teríamos X, X e X. Como nós não sabemos nenhum desses valores, vamos substituir lá na fórmulazinha do KPS e encontrar o resultado. A concentração do SR aqui, SR2+, vale X. Então, eu vou trocar aqui o SR2+, por X. O CR-O4-2 também vale X. Então, substitui lá. E a questão já ofereceu para a gente o valor do KPS. Ele disse que vale 3,5 vezes 10⁻⁵. Então, substituindo tudo aqui, vai ficar 3,5 vezes 10⁻⁵ igual a X², que é esse X vezes X. Então, a gente pode dizer que X vai ser igual a 5,9 vezes 10⁻³. Lembra lá como é X², passa para o outro lado e vai tirar a raiz de 3,5 vezes 10⁻⁵, dando um resultado aproximado de 6 vezes 10⁻³. E aí, a resposta aqui fica como a letra A. Observa que, nesse caso, todos os índices tequiométricos são iguais. Vale 1. Porém, nessa questão 3, mostra que o produto de solubilidade do floreto de cálcio, que é o CAF2, é igual a 4 vezes 10⁻¹¹. Qual é a solubilidade desse floreto? Então, observa. Nesse caso, nós já temos o KPS, 4 vezes 10⁻¹¹. e ele quer saber qual é a solubilidade. Mesma coisa. Faz lá a equação do KPS, faz a dissociação pela reação e depois vai encontrar o resultado. Só que, observa que quando você dissociar, eu vou ter CA₂⁺ com coeficiente tequiométrico 1 e o F⁻ com coeficiente 2. então, eu vou ter X para o CA²⁺ e como apareceu duas vezes o F, e aí vem o produto da solubilidade, então, duas vezes F, eu tenho duas vezes X. Então, eu vou substituir lá. Onde tiver a concentração do CA²⁺ vai ser X e do F⁻ vai ser 2X. Então, substituindo, vai ser CAF elevado ao expoente. Ah, por que agora teve o expoente? Porque aí vem as regrinhas que nós vimos nos assuntos passados. O coeficiente aqui, ele vai virar o expoente lá daquele produto. Então, além de dobrar a quantidade da concentração, esse coeficiente também vai virar o expoente lá do produto da solubilidade. então, a gente vai ter X vezes 2X elevado ao quadrado. Então, vai estar aqui X vezes 2X elevado ao quadrado. E tirando aqui o cálculozinho vai ficar 4X ao quadrado vezes X. Então, vai dar 4X ao cubo. Como nós já conhecemos, a questão já deu o valor de 4 vezes 10 a menos 11 para o KPS, basta substituir encontrar o resultado. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 11 igual a 4X ao cubo, tendo como o valor de X 2,2 vezes 10 a menos 4. Então, essa é a solubilidade do Florento. 2,2 vezes 10 a menos 4. Ainda há mais um caso. É lógico que existem vários casos, né? Então, há mais um caso ainda aí no livro de vocês. Só que agora, ao invés de o coeficiente ser 2, o coeficiente é 3. E aí, à medida que esse coeficiente vai mudando, é lógico que os valores que a gente vai encontrar vão ser bem diferenciados. Nesse caso, ele já dá a solubilidade do hidróxido como 5,2 vezes 10 a menos 9. Vai fazer a dissociação. Nós temos Al3 mais sendo X e OH menos, como aparece 3 vezes, vai ser 3X. Então, substituindo, nós vamos ter X e vamos ter 3X elevado ao cubo. Então, a gente pode dizer que o KPS é 27X elevado a 4. Só que, observa agora, tá? Nesse caso, a questão quer saber qual é o produto de solubilidade. Então, ela quer saber quanto vale o KPS. E já deu o valor da solubilidade, já deu o valor de X sendo igual a 5,2 vezes 10 a menos 9. Então, substituindo aí o valor de X nós vamos ter vamos ter o resultado de 27 vezes 5,2 vezes 10 a menos 9 elevado a 4ª potência. Então, o KPS para esse resultado vai ser 2 vezes 10 a menos 32. Então, observem que o cálculo ele sempre vai variar de acordo com esses dados que nós temos, tá? Então, basta observar os dados direitinho e substituir. É um cálculo que não é muito complicado, basta que se tenha atenção para resolver da melhor maneira possível. como regra geral, tem também como ter uma previsão se vai haver formação de precipitado ou não. Então, baixa aqui e observe o valor de Q que é o produto da concentração dos íons que geralmente é dado e o valor do KPS que é o produto de solubilidade. Se o Q for maior do que o KPS, a solução é saturada e tem precipitado. Ou seja, se você colocar lá sal na água, vai criar um pouquinho de sal no fundo do recipiente. então, aquele sal que fica no fundo do recipiente é chamado de precipitado. Se o Q for menor do que o KPS, a solução é insaturada e não tem precipitado. Se o Q for igual ao KPS, a solução é saturada e também não tem precipitado. Então, só vai haver precipitado caso o Q, que é o produto da concentração dos íons em solução, ele for maior do que o valor de KPS. Vamos ver como é que se comporta com valores, com reações. Então, observa essa situação. Nós temos o BaCO3 que, dissociado, vai gerar os íons Ba2+, mais CO32-. E aí, um valor dado, que aqui está entre parentes, já está mostrando para vocês que o valor dado para esses íons, é 8,1 vezes 10 a menos 9. Fazendo o cálculo aqui, o produto com as concentrações obtidas na reação. Então, a reação tem esses valores e aí é substituído aqui na formulazinha do KPS. Então, vai ficar 2,7 vezes 10 a menos 4 e 3,0 vezes 10 a menos 5. Fazendo o cálculo, faz a multiplicação, direitinho e tal, vai dar 8,1 vezes 10 a menos 9. Onde o Q vai ser igual ao KPS. Então, lembre, quando o Q for igual ao KPS, não vai haver formação de precipitado. Na situação 2, nós temos uns valores diferentes, né, dos íons. temos o valor dado pela questão que é 8,1 vezes 10 a menos 9 e aí vamos substituir os valores dos íons que nós temos na formulazinha lá do KPS. Então, quando você substitui 1,7 vezes 10 a menos 4 vezes 5,2 vezes 10 a menos 5, nós temos 8,8 vezes 10 a menos 9. Isso vai dar um resultado maior do que o KPS que nós tínhamos lá no início. E isso nos permite saber que o Q fica sendo maior do que o KPS. Quando o Q é maior do que o KPS, nós temos a formação de precipitado, que é o único caso que vai haver essa formação é quando o valor de Q for maior do que o valor do KPS. O último caso que é a situação 3, nós podemos observar mais uma vez valores de concentração dos íons, a reação, o valor do KPS e o produto lá dos íons. Quando eu faço o produto do íon com os dados que a questão deu, 2,7 vezes 10 a menos 4, 3,0 vezes 10 a menos 6, aí deu um resultado de 8,1 vezes 10 a menos 10, que é um valor que é menor do que o que nós temos lá para o KPS. E quando o Q é menor do que o KPS, não vai haver formação de precipitado também. Lembra que só vai haver a formação desse precipitado quando o Q for maior do que o KPS. Beleza? Então é isso aí, gente. Encerramos o nosso capítulo. Agora vamos partir para os exercícios. Então até a próxima. Tchau, tchau.